No tempo de tantas preocupações, sentindo pesadas desilusões Dormindo com o peso do mundo sobre os colchões Ela me disse, eu acredito em ti Um vento frio, soprando cruelmente O berço leva à poeira do presente Como seguir cantando se tem tanto amor ausente Ela me disse, eu acredito em ti Um pouco, quase um louco, impulso faz valer No medo tenso, intenso, quer tudo morrer Mas um sorriso lindo traz o almorecer Dizendo, eu acredito em você Eu acredito em você Então, sinta-se rico, faça um amigo Aposente seu vício, mantenha-se ali Invente uma graça, não faça birraça Brinque ali na praça e seja feliz Alimente o desejo, mande-me um beijo Ensai uma perreira e deixe-se rir Não se rite de graça, não perca sua raça Sim, do ar, te abraça e seja feliz Os dias longos teimam em não terminar Querendo a todos os pensamentos dominar E antes que os sonhos queiram se acabar Ela me disse, eu acredito em ti Arruma cedo as malas sem café da manhã Deixando o bilhete embrulhado na maçã Ela me disse, eu acredito em ti Um pouco, quase um louco, impulso faz valer Num medo tenso, intenso, quer tudo morrer Mas um sorriso lindo traz o alvorecer Dizendo Eu acredito em você Eu acredito em você Então, sinta-se belo, construa um castelo Mantenha seu elo, você tem a mim Larga sua alma, mantenha calma Confie na palma, acredita em ti Estenda a cabeça, vá em frente Mereça, deixe que aconteça A alegria sem fim Então sinta-se novo, barbunda no jogo Tenha fé na maré, você tem a mim Abraça seu amigo, enfrente o perigo Conte sempre comigo e confie em ti Defenda o que pensa, mantenha presença Seja sempre intensa, sua voz em mim Então sinta-se forte, construa sua sorte Mantenha seu porte, você tem a mim Leve toda magia, viva a alegria Também sonhe de dia, acredite em ti Defenda o momento, solte o sentimento Deixe que permaneça a fantasia sem fim Então deixe-se leve, aproveite o breve Não pense pra que serve, você tem a mim Invente sua história, mantenha na memória Viva sua glória e confie em ti Não tema o que pensa, pois sua voz imensa Será sempre presença, sempre em mim